...amor, tudo de bom, gratidão, muita saúde, sucesso, alegria, muito feliz, muita alegria, muita diversão, muita paz, muita paz, sucesso, verdade, determinação, Amor! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri